Mais um dia de caos na capital paraense. No bairro do Reduto, na Doca, o canal transbordou e invadiu as ruas. A municipalidade estava submersa. Ainda no Reduto, na rua Antônio Barreto, pista e calçada ficaram submersas. Na Mundurucus com Alcindo Cacela, o motorista deste coletivo se arriscou no aguaceiro. No bairro do Guamá, em frente ao terminal de ônibus da UFPA, o asfalto desapareceu. Para entrar na universidade, os estudantes tiveram que contar com essa ajuda. Transtornos também no bairro de Fátima. Engarrafamento na Castelo Branco, alagada. No bairro do Telégrafo, mais ruas alagadas. Na José Pio, com a Djalma Dutra, os moradores ficaram ilhados. Na 9 de janeiro, com a Pariquis, no bairro da Cremação, o lixo doméstico foi levado pela correnteza. No bairro de Valdecãs, o conjunto pró-morar, que vem sofrendo muito nesses últimos dias, voltou a ficar desse jeito.